Bom dia galera, beleza pura? E aí pessoal, estamos nos ajeitando agora aqui para acabar a expedição Estamos voltando para a base Estamos voltando para a base lá Aí tudo carregado aí Tancão de guerra aí tudo carregado Bem carregadinho Estou ajeitando aqui porque ele está dando uma corrida para dentro d'água lá Bem carregado, bem carguinha, bem feita E é isso aí Vamos lá meu irmão Renato E seu combate ficha ali Carregado até as guardanapas também ali Churrasqueira, cadeira, cooler Os apetrechos pessoais ali, barraca e tudo mais E está aproveitando e dando as linhadas aí né mano velho Claro ó, dá uma calibradinha aqui ó Ah é isso aí pessoal Careta Show de bola, beleza pura então Estamos ajeitando aí para nós subir Esse rio Gravataí aí Nós temos de até a base mais ou menos uns 5 quilômetros Até a base Ou mais E é isso aí pessoal E não esquecendo né De dar aquele like no vídeo aí Dar aquele likezinho no vídeo aí E quem se inscreveu no canal Que se inscrevam aí No canal aí Para Ser notificado nas próximas Nos próximos vídeos aí Tá bom pessoal Toda semana vai ter vídeos novos No canal aí E é isso aí gurizada medonha Aí é o acampamento que nós estava aí ó O acampamentinho que nós estava aí Como eu sempre digo né Nos vídeos nossos que a gente faz Do canal Irmãos da Pesca Campeira A gente nunca deixa lixo pessoal Lixo Lixo a gente não deixa Então assim ó Mostrar para vocês Onde nós estava aí ó Tudo limpinho pessoal Tudo limpinho Lá a gente deixou uma churrasqueirinha Para o pessoal Para os próximos pescadores aí ó Tudo limpinho Tudo bacana né Sem lixo A natureza agradece A natureza agradece aí Tá bom Show de bola então Vamos nos preparar para nós subir aí Aí Aguarde os próximos vídeos Que serão Quem é inscrito no canal Será notificado aí Tá pessoal Então se vocês estão vendo esse vídeo aí Se inscrevam aí galera Se inscrevam aí que é de graça Não custa nada E é bacana Tá aí meu irmão Dá um tchau pessoal aí Valeu aí galera Fica com Deus É nóis Feitoria